Quem diria? Um filme da minha vida. Um filme ingênuo. Carinhoso. Assim como o choro. Assim como eu. Senhoras e senhores, peixinguinha! Os oito batutas são músicos de primeira. Eles tocam bem e o povo que ali vai gosta mesmo é da flauta de peixinguinha. Por que você não aceita o convite do Duque para levar os batutas para Paris? Subaguete do peixinguinha. Les batutas! Eles gostam de você, peixinguinha. Mestre peixinguinha, chegou a hora de você dominar o bicho com o preto. Meu coração Peixinguinha, você é fã de série. Alfredo da Rocha Viana Filho. Esse é o meu nome de batismo. Tu é grande demais só para nós dois? E os nossos sete filhos. Essa é pequena. Essa é pequena inatável. Quanto custa esse luxo? Mais vale um gosto do que dez vinte, hein? Pai, por que o nosso acol é diferente? Teclas pretas. Ah, se tu soubesse... O que aconteceu? Fui demitido. Teclas brancas. Eles não querem ficar no mesmo ambiente que preto, senhor? Música branca. E como é sincero... Música negra. Tudo misturado. Você virou a caipira também, né? Sou da cidade, sou do choro e sou do samba também. Vem sentir o calor. Nós vamos perder nossa casa, meu pai. Meu mãe ainda se incompo. E se nós juntássemos você com essa garotada que está na crista da onda? Vem matar essa paixão que me derrota Qual a sua atenção assim eu quero Serei feliz, bem feliz Meu coração Vem matar essa paixão que me derrota 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 Vem matar essa paixão que me derrota